Olá amados irmãos, tem uma palavra de Deus que com certeza vai abençoar a sua vida. Em Josué 24, 15 diz a palavra de Deus. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha quem irão servir. Se aos deuses os seus antepassados serviram, além dos eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra de vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, quais palavras você tem proclamado, você tem decidido verbalizar? Quais palavras de bênção você tem verbalizado ou tem verbalizado maldições? Se você tem verbalizado que a sua família não vai para frente, que seu filho é isso ou aquilo, o que você espera que aconteça? Irmão, decida ser um agente de Deus, proclamando com fé palavras de Deus para a sua vida, para a sua família. Não importa o desafio que você está vivendo, decida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, irmão. Um abraço.